Olá, plantão da educação do Sindicato Apeoto, aqui na Assembleia Legislativa, para acompanhar, conversar com deputados sobre a mensagem que deu entrada ontem aqui nessa casa, mensagem 8991, 16 de novembro de 22, que trata dos precatórios do Sudeste. Isso mesmo, um dia histórico ontem, o dia em que a governadora assina um projeto de lei, que já chegou a esta casa, destinando 60% dos recursos precatórios do Sudeste para os profissionais do magistério. E aí leia-se, quem são esses profissionais do magistério? O professor, estando ele na sala de aula, estando ele na gestão escolar, na crédito, na setor. Estando notado o ensino fundamental, o ensino médio, tanto faz, no caso do profissionais, mas até a educação básica, portanto, contemplando todos os professores, não limitando apenas a união na cidade. Essa foi uma conquista importante no processo de denunciação da PEOC, Secretaria de Educação do Estado. Além disso, conseguimos incluir os termos da Lei nº 10.884, que é o nosso Estatuto Magistério. O supervisor e o orientador, portanto, um dia importantíssimo para a categoria, para o sindicato da PEOC. E temos uma informação para passar para todos vocês. O professor Anísio Nelson se encontra agora em Recife, no encontro da PEOC em defesa da educação. E já foi encaminhado um encontro que no próximo dia 15 de dezembro, teremos aqui em Fortaleza, o encontro da PEOC, que nós estamos indicados do Norte-Nordeste, discutindo novas estratégias para buscar recursos para a educação pública e para a valorização profissional. Mais detalhes sobre o que será aprovado hoje, aqui na Assembleia Legislativa, sobre precatórios do FUNES, você terá, sexta-feira, às 16h, no sindicato da PEOC. Portanto, o que se aprova hoje aqui? Devemos ter a aprovação no dia de hoje, regime de urgência. A conversa com o deputado, é uma mensagem para não sofrer nenhum tipo de emenda para logo ser aprovado. O que está discutindo? Destinação por valor integral dos precatórios do FUNES. Uma vista também da categoria do sindicato da PEOC. E 100 pontos do imposto de renda. 60% para todos aqueles profissionais do maior gesto de renda, que a gente fez referência agora a pouco, que trabalharam, seja de forma efetiva ou temporária, de 1998 até 2006, de agosto de 1998, se você precisa, até dezembro de 2006. Portanto, esses profissionais receberão proporcional aos meses trabalhados, proporcional à jornada de trabalho, proporcional à sua remuneração. Inclusive, o valor que está acumulado mês a mês, será de acordo com o que a União deixou de repassar para o Estado do Ceará. Justiça a todos esses profissionais. Portanto, o sindicato da PEOC, aqui no plantão da educação, nós teremos aqui, como foi aprovada, a mensagem enviada pela governadora do Estado do Ceará, em toda a cela, ontem mesmo, na comunidade, na participação do sindicato da PEOC. Então, o resultado da luta política e jurídica do sindicato da PEOC. E quando, em 2015, ninguém nem acreditava que ia chegar a essa educação, muito menos ao doce do professor, a PEOC acreditou com a liderança que envolveu vários sindicatos, do Norte e do Nordeste, várias lideranças políticas, e nós conseguimos assegurar na Constituição Federal, através da Emenda 1114, a destinação desse recurso. E aqui no Estado do Ceará, agora, tivemos o envio ontem, pela governadora, da destinação de 60%. O cenário do pagamento é em dezembro. Amanhã mesmo, estaremos na Secretaria da Educação para auditar a listagem de todos os beneficiários. Portanto, o sindicato da PEOC no plantão da educação, aqui na Assembleia Legislativa, e retornaremos com mais dúvidas. Esperamos que seja aprovação no dia de hoje. dado, foi solicitado, requerido o regime de urgência.